Olá amigos do canal Músicas e Suas Histórias, esse final de semana foi muito especial. Eu recebi aqui na minha casa a Mariana, amiga da Ana Júlia, que é fã de música. E ela lançou os desafios pra mim, que a gente sabia que ia atender. É ou não é, Mariana? Verdade, tio Paulo. Será que você vai cantar a Lança Perfume da Rita Lee ou não, hein? E ela pediu pra cantar a música Lança Perfume da Rita Lee. Eu falei, além da gente cantar junto, eu vou contar um pouquinho da história da música Lança Perfume. O pai da Rita Lee era um corintiano roxo e ele adorava assistir os jogos do Corinthians. E durante os jogos ele colocava Lança Perfume, principalmente quando o Corinthians fazia gol. O pai dela era um cara muito rígido, mas no momento que ele estava assistindo o jogo do Corinthians, ele dava essa liberdade pra família, pras filhas. Mas ele não deixava ela aqui em Rio Claro, aqui próximo. E nos carnavais não, ela ficava meio presa em casa, ele era autoritário. Mas Lança Perfume é uma homenagem ao pai da Rita Lee. Você sabia disso? Não sabia, descobri agora, é muito legal. E vamos cantar junto, Rita Lee? Bora cantar. Lança Perfume? Então vamos lá. Lança menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, vem cá meu bem Me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com carinho Vê se me dá o prazer de ter prazer contigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de gato, me enche de amor De amor Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança perfume, lança perfume Lança perfume Mariana, você é nota 10, venha sempre aqui e traga novos desafios pra gente poder conversar sobre músicas e suas histórias Com certeza, arrasou E olha, você conversando com as suas amigas, com as suas seguidoras Fala bem do canal Músicas e suas histórias que tem muita coisa boa Com certeza, eu já segui e já me inscrevi no canal também, façam mesmo Tem muita música, tem muita história E vamos juntos curtir e valorizar a brasilidade da música popular brasileira Valeu pessoal! Aplausos 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 Aplausos